Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô muito empolgado porque a gente vai jogar God of War no PC, finalmente lançou. Vamos testar e se vocês quiserem uma série desse jogo que é incrível, garanto pra vocês, é só você deixar o like e escrever aí embaixo, eu quero série, fechado? E se vocês não conhecem o jogo, nunca viram, eu convido vocês a assistirem aqui, gente, e eu tenho certeza absoluta, vocês não vão se arrepender. Esse jogo aqui é simplesmente épico, batalhas, criaturas, monstros, então fica ligado. Vamos lá que a nossa jornada é longa, hein? Bora, vamos derrubar esse tronco aí? Vamos lá, hein? Pressione o clique para brandir o machado Leviathan. Esse machado, gente, é muito bacana, porque a gente vai dando upgrade nele, não só no machado, mas enfim. A gente vai aprendendo novos poderes, é incrível demais, velho. Tô super empolgado por jogar isso aqui. Vai! Uh! Boa, garoto! Uau! Tô super empolgado por jogar isso aqui. Respira, se acalma aí, hein? Não vai perder o controle. Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Essa dublagem não tem nem o que falar, né, gente? É excepcional. Olha essa voz. Muito top. Combina demais com o personagem, né? Força! Maravilha, vamos ver como é que tá o jogo. Tá bonito pra caramba, hein, galera? Nossa senhora. Tá muito bonito. Vamos seguindo. Sim, garoto. Vai lá. Tronco parecia maior agora. Show de bola. Vamos arrastar esse tronco aí. Siga o rio, correnteza abaixo. As árvores marcadas. A jornada. Bora. Bora. Vamos ver diferente em qual sentido, né? Brabo, hein? Tamanho do tronco que ele carrega como se fosse nada. O jogo tá rodando legal, gente. Tô achando bom. Tá mais de 60 FPS tranquilo aqui por enquanto. Minha preocupação de um jogo que vem dos consoles para o PC é quando vem mal otimizado. Aí é triste, mas a princípio tá ok, né? Pelo menos aqui tá rodando de boas. Hum, chegamos aqui na casa do Kratos. Foi o último. Foi o último. Vamos lá. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela está pronta. Encontre o seu caminho, você está vivendo. Ela está pronta. Ela está pronta. Cara, incrível como está bonito esse gráfico, gente. Sério. Eu não lembro, na verdade, como era na época do PS4, mas está muito top. Oh, garoto. Desculpa. Está de zoeira aí? Está perto. Esta faca... Era nela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Para cá. Muito bem. Vamos lá, hein? Cassie com a Treus. Bora, Treus. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai para a montanha? Depende de você. Cassie. O que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Use para olhar ao redor. Pressione ir para acessar as configurações de câmera. Não. Está de boa. Configuração de câmera está de boas. Vocês viram que esse jogo tem uma... Uma pegada de RPG também, gente. Isso aqui é muito legal, tá? Armas, armaduras. Bastante coisa assim que a gente pode ir melhorando conforme a gente vai jogando. Tem uma parada aqui. O que seria isso? Barquinho. Então, tá bom. Deve ser um colecionável. Puller. Boa, garoto. Olha. Menino prodígio. Pera. Pegadas de servo. São novas. Por aqui. É esse mesmo que a gente vai pegar, hein? E aí? Oi, caramba. Que lindo, olha. Achei. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando servo. Não apostando corrida. Beleza. Explore o mundo para encontrar recursos valiosos. Já achei um aqui, olha. Beleza. Vamos seguindo. Eu coloquei o modo do HUD aqui, galera. Quer ver, ó? É para aparecer o mínimo possível. Que é o imersivo. Mas eu vou deixar o normal. Só para a gente ver as coisas aqui no início. Depois eu tiro. Hacksilver. Hacksilver. Opa. Pule. Machado Leviatã. Uou. Isso aqui é demais, gente. Só vai. Top, hein? Vamos, moleque. Vai levar uma bronca, hein? O que você está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Isso sim é um treinamento, hein? Maluco. É casca grossa demais, gente. Tá, eu vou... Enquanto ele vai lá, eu vou dar uma exploradinha aqui. Não dá para explorar muita coisa, não. Eita! Deixa comigo, hein? Uh! Caraca! Toma! Toma! Como é que se defende aqui? Tá. Ataque pesado. Hum, já entendi. Nossa Senhora! Tem mais, né? Pode vir, parceiro. Tomou! Cara, eu adoro o combate daqui, gente. Ah, aqui bloqueia. Tá. Esse combate é muito topzera, ó. Pode vir, pode vir. Ó. Uh! É esse esqueletinho? Tu já era, hein? Você e teu amigo, hein? Tomou. Voltou. Opa, tem um cara aqui, hein? Cuidado. Vai devagar. Pode vir. Uh! Uh! Não deu tempo de esquivar. Boa, gente. Tá de boa, hein? Que da hora, véi. Tá. Bestuário atualizado. Deixa eu ver. Acho que dá pra ver que criatura que é essa. É o... Draugr. Draugr. A mamãe disse que os Draugrs são guerreiros que morrem, mas suas almas eram teimosas e furiosas demais para desistir. Legal, gente. Eu gosto de conhecer as criaturas assim. Eles enfrentam as Valkyrias que vêm buscá-los e revivem seus próprios cadáveres. Uau! E sua forma original acabou se distorcendo. Agora não passam de cascas do que já foram. E atacam qualquer um que vejam pela frente. Ela também disse que eles podem voltar com várias formas e tamanhos, tá? Galera, Valkyrias são criaturas extremamente poderosas aqui, velho. Sério. É o terror. Acho que elas só aparecem mais para o final, mas é o terror. Garanto. Tá, calma aí. Garoto. Espera aí que eu quero ver o que tem aqui, hein? Eu tô me acostumando com alguns comandos, gente. Olha lá, ó. Coisa boa. Aí sim. A gente pode entrar aqui? Pode. Hum. Tá, eu tenho que selecionar os... Beleza. Eu tenho que achar essas paradinhas aqui para... Quebrar os selos e poder desbloquear o baú, né? Volta. Já era. Ó. Maçã de Idun. Você encontrou uma das três maçãs de Yonun. Sei lá como fala. Necessárias para aumentar a saúde máxima. Ok. Ótimo. Como eu falei, gente, tem muita coisa de RPG que a gente vai melhorando bastante o nosso personagem. E isso que é o legal, né, velho? Que faz a gente explorar cada ponto aqui que a gente deseja. Tá. Eu sei. Fica quieto, moleque. Boa. O que tem aqui? Hexilver. Que é uma espécie de moeda do jogo, né? Olha quanta coisa a gente tinha escondido aqui se a gente passasse, né? O que é isso aqui? Hexilver. Tá pega, velho. Pera. Opa, errei. Tá, não é assim que usa. Talvez de uma maneira mais fácil é assim, né? Uau. Ai, caramba. Ouviu alguma coisa, hein? Caraca, os lobos são fortes, hein? Que isso? Volta. Nossa, que bloqueio lindo. Já era. Lobinho. Rapaz. Massa, hein? O que? Ele não pode mais usar. Nós sim. Tá. Deixa eu ver o bestiário, gente. Lobo raivoso. Sempre admirei os lobos, mas os que encontramos nos atacam toda vez. Ou seja, devem estar infectados com raiva. Para eles, nós somos comida. Eu sei que é matar ou morrer, mas eles têm uma beleza própria. E matá-los me deixa meio triste. Ainda bem que o papai não deve ler isso. Eu tô lendo isso aí, moleque. Você não gosta de matar lobo? Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados. Só estavam com mim. Tá de zoeira, né? É. Imagino que sim. Se eles estão infectados com raiva, é um problema, né, garoto? Então, beleza. Vambora, gente. Acho que a gente explorou tudo o que tinha por aqui. Foi legal. Pegamos experiência aí, batalhando com lobos e tudo mais. E vamos seguindo. Acho que agora a gente pode seguir direto lá as pegadas do server, hein, garoto? Bora, bora, bora. Se bem que eu vi uma paradinha aqui, hein. Uau. Ó, é um morto aqui também, ó. Morreu. Cuidado com a beira, garoto. O moleque nem veio, rapaz. Vamos lá, gente. Agora sim, vamos seguir. Acho que essas bandeirinhas vermelhas aqui servem pra... Sei lá, a gente se localizar. E aí? Pra onde que eram as pegadas mesmo? Pra cá, né? Acho que era pra cá. Uau. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, louco. Isso aí, garoto. Humildade, hein. Gostei. Se bem que eu acho que eu conseguiria. Mas tudo bem. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Hum. Cheirinho de treta, hein. Olha lá, ó. Cuidado. Droger. Droger é o nome dele. Barro de saúde inimiga, blá, blá, blá. Beleza. Olha isso aqui, ó. Vem, vem, vem. Nossa. Passei a rasteira nele, hein. Oh. Qual é, Droger? Toma. Toma. Cai. Oh, legal. Jogar na pedra, ele derruba eles, né, gente. Olha. Boa, garoto. Uhul. Entendi, gente. Cara, a gente tem dois modos de lançar o machado, né? Toma. Ó. Esse o machado fica no corpo dele, velho. Que da hora. Droger, você já era... Ó, vou lançar o machadão. Ficou no corpo dele, eu vou lá, velho. Toma. Caraca. Top, hein. Vai. Hum. Ok. Já sei. Sou brabo, menino. Sou brabo. Só deixa eu pegar um negocinho aqui antes. Com certeza vale a pena. Vou ficar rico aqui, hein. Um balcão congelado. Acho que esse não dá pra pegar, né? E agora? Uhul. Legal. Bom, se o menino tá indo pra lá, gente, significa que a gente deve explorar aqui desse lado, hein? Onde você vai? Acho que é por aqui. Vamos lá. Acho que só tem isso. Hacksilver. Na verdade, tem mais coisas. Eu vou explorar, gente. Cara, quando... Esse tipo de jogo, gente, ele é feito pra explorar, velho. Se você não explora, você perde muita coisa legal. Olha. Quebra tudo aí. Será que isso aqui quebra? Nossa. Pensa num trem duro. Mas como eu tava dizendo, gente, tem duas maneiras de lançar o machado. A primeira, meio que o machado fica no chão normal, né? E a segunda, ele joga com mais força e o machado crava no bicho, velho. Isso é muito louco, ó. Opa. Bãozinho. Hacksilver. Quebra tudo aí. O que é isso? Um armário? Olha aqui. Cara, não entendi nada. Tá, vamos ver. Informações do objetivo. Objetivo. Tá. Novo trabalho, além do mito. Cara, a gente ganhou um objetivo aqui, gente. Conhecimento adicionado. Vamos ver? Lobos gigantes perseguem o sol. Aite persegue a lua. O que acontece quando alcança a presa? Parece uma grande batalha. Será que é? Bom, é mais ou menos o que o menino falou. Eu acho que talvez a gente não precise ler tudo, né, gente? Vocês viram que o menino acaba falando algumas coisas interessantes aí, né? Dá pra pular aqui? Não dá. Que pena. Mas é isso aí. Vamos seguindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra cá. Infelizmente, não, né? E aí, garoto? A gente veio por aqui. Será que dá pra descer? Eita nóis, gente. Eu só voltei onde eu tava. Tá. Vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vai. É isso aí. Vamos voltar. Bora? Olha o servo passando, quer ver? Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Que triste, galera. Mantenha a mira e respire fundo. Respire e solte. Consegui. Ótimo. Vai dar ruim esse treco, hein? Só digo isso. E ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Não dá. Eita, olha isso, gente! Adeus! Uau! Caraca, velho, que massa, hein? Pode vir! Pode vir! Tá, pega! Flechas de Atreus, pressione F para mandar Atreus atirar flechas. Segure e pressione F para alvejar inimigo específico. Tá. Ok, ele tem o número de flechas. Corre, meu amigo! Tá bom, me fala quando atirar. Ó. Beleza. O negócio aqui vai ser acertar aquilo ali, ó. Não? Não vem não, hein? Nossa Senhora! Vamos lá, vamos lá! Bora, Atreus! Vai, toma cuidado! Uou! Pode deixar comigo. Tá tranquilo. Vem que vem, vem que vem. Cara, tá dando certo, né? Ei, grandão! Colé! Bora, Atreus! Ai, caramba! Uu! Na cara! Tentando acertar no alvo ali, né? Uu! Bora! Nossa, tomei agora, hein? Bora, bora, bora! Flechada nele! Olha, no alvo, hein? Olha! Lindo! E aí, grandão! Uu! Vai ter que ser assim a batalha, velho! Respira, moleque! Pô, será que funciona bater no peito dele, gente? Tô achando que funciona qualquer parte do corpo. Ai! Nossa, velho! Que susto! É, grandão! Deu ruim pra você, hein? Uu! Deixa comigo! Tem que jogar nas partes moles, gente. É isso, tá? Bora! Pode vir, drogue, garoto! Pode vir! Uh! Nossa! Galera, me lasquei agora, hein? Vai, garoto! Vamos lá, hein? Falta pouco. Ui, caramba! Vamos lá. Vamos! Toma isso aqui Garoto Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim Nada Garoto, olhe pra mim Olhe pra mim Garoto Olhe pra mim Conseguimos Você não está pronto Que? Isso é sério? Eu achei o cervo Provei meu valor Como não estou pronto? Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto É moleque Você mostrou descontrole aí Levou o seu Não quero ouvir sua voz Não quero ouvir sua voz Muito bom Enfim, gente É disso que eu estou falando Nossa, que moleque chato Irritante Calma aí Estou vendo a parada aqui Deixa eu ver qual criatura que era essa Era um Dowdy Cobmutter Acho que o troll que enfrentamos Era um Cobmour A mamãe contava histórias Sobre ele tentar me assustar Se eu fosse muito longe Acho que ela teria orgulho de mim O papai pensa que não estou pronto Só porque fiquei meio nervoso Tá bom, né? Mas eu ajudei ele a matar um troll Sei que estou pronto A mamãe contou várias histórias Sobre trolls O nome desse aqui Significa Mercador da Morte Ok Ainda bem que morreu É isso aí Bom, gente É disso que eu estou falando Criaturas épicas Batalhas épicas E essa é só a primeira delas E se vocês curtirem E querem ver uma série Já sabe É só caprichar no like Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou